Preciso de alguém No coração, que possa ser tão carinhosa Que saiba me fazer feliz Alguém que tenha um colo pra dar Alguém que tome conta de mim Alguém que tenha um colo pra dar Alguém que tome conta de mim Quero me envolver em teus braços Quero sentir o teu calor Um desejo, um bem querer E esse alguém é você Só você E esse alguém é você Só você E esse alguém é você Eu preciso de alguém Pra dividir tanta paixão Alguém que possa ter Muito amor no coração Que possa ser tão carinhosa Que saiba me fazer feliz Alguém que tenha um colo pra dar Alguém que tome conta de mim Alguém que tenha um colo pra dar Alguém que tome conta de mim Alguém que tome conta de mim Alguém que tome conta de mim Alguém que tome conta de mim